Olá pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha! Bom, esse final de semana último eu fui dar uma escapulida aqui da cidade, fui com a família e com os amigos para um lugarzinho pequenininho, uma ilha pequenininha que tem aqui na Grande Salvador, chamada Bom Jesus dos Passos, lugar incrível, bem sossegado, bem tranquilo. E quando a gente estava indo, tocou no rádio uma música que eu falei, que música bacana, uma música bonita, relativamente conhecida, para a gente trabalhar aqui no canal, nos tutoriais. Vê se você reconhece essa melodia aqui. A música é a seguinte aqui. Poxa, Carlinhos, como é que eu posso trabalhar a percepção musical e como é que você pretende abordar esse assunto da percepção musical aqui? Então é o que eu digo. A gente tem muitas vezes como pensar sobre aquilo que a gente está ouvindo. E nesse caso, esse primeiro momento aqui, a gente vai trabalhar essa ideia da percepção melódica. Eu assoviei aqui uma melodia, vou assoviar de novo daqui a pouco. E aí a gente vai associar isso aos graus da escala, que é justamente um dos pontos que eu trabalho muito aqui no canal, porque quando a gente começa a perceber essa história dos graus, fica muito tranquilo para a gente fazer música e principalmente para a gente tirar a música de ouvido. Então o que é que acontece? Eu vou assoviar novamente aqui a melodia e aí eu quero que você perceba como a última nota da melodia ela tem uma sensação de conclusão, ela tem uma sensação de fechamento, tá? E aí é justamente por conta dessa sensação de fechamento que a gente vai identificar essa última nota como o primeiro grau, ou seja, a nossa tônica. Então repara. E aí é justamente por conta dessa sensação de fechamento, e aí é justamente por conta dessa sensação de fechamento, Uma vez que eu determinei que esse é o meu primeiro grau, ou pelo menos que eu acho que ele é o primeiro grau, e eu já sei a melodia, ou seja, eu já memorizei a melodia, por isso que eu gosto sempre de dizer, escutem, pensem, decorem, tentem se apropriar das melodias que vocês estão ouvindo. Como eu já sei agora, ou pelo menos eu acho que sei que esse é o meu primeiro grau, fica fácil, por exemplo, para eu identificar o começo da minha melodia. Repara, eu terminei assim. E a minha melodia começa justamente com... Isso já tem muita coisa parecida com o que a gente está acostumado a ver. Então, ó... Eu já consigo perceber que, além de terminar no primeiro grau, a minha melodia está começando também nesse que eu considero o primeiro grau. Então, olha o que é que acontece. Eu estou apenas pensando. Eu ouvi a melodia, eu aprendi a melodia, quer dizer, uma melodia que eu já previamente conhecia, e aí eu estou pensando agora sobre ela. Então... As coisas estão andando. Boa, Carlinhos. Desceu aí. Eu estou ouvindo que essa parte agora, a melodia desceu. Mas desceu para que grau? Deu um salto. Esse aí é um ponto. Saltou. Então, o que a gente tem que fazer? Pegamos a nossa referência do primeiro grau e a gente desce com a escala. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Oito, sete, seis, cinco. E aí, quando eu volto para a minha melodia... Carlinhos, deu um salto aí ascendente. Vamos fazer a nossa ideia da escala maior para a gente identificar que grau é esse. Meu primeiro grau está aqui. Carlinhos, que grau é esse? Então... Muito legal, cara. Poxa, Carlinhos. Beleza. Tem como mostrar novamente aí os graus para a gente ver como é que as coisas estão funcionando? Tem. Vou fazer mais uma vez aqui. Depois eu vou fazer cantando, dizendo o nome dos graus e depois eu vou mostrar nos instrumentos. Para a gente entender como essa ideia dos graus, ela se aplica na prática, nos instrumentos. Já dá para perceber que esse raciocínio lógico, matemático, musical, extremamente simples e ao mesmo tempo extremamente complexo, ele funciona. Então, deixa eu mostrar novamente aqui os graus. Então, deixa eu mostrar novamente aqui os graus. Carlinhos, Carlinhos, que massa. Agora, como é que você vai colocar isso aí no instrumento? Então, repara. Eu assoviei aqui, como meu primeiro grau, essa nota aqui. Carlinhos, que nota é essa? Não faço a menor ideia. Só que agora eu estou com o instrumento. Então, eu vou descobrir aqui no instrumento que nota é essa. Está aproximadamente aqui. Isso aqui eu estou vendo que é um si bemol. Então, olha o que é que eu vou fazer. Vou colocar aqui simplesmente a minha ideia dos graus dentro dessa escala aqui. Muito legal, né? E aí, o que é que acontece? Uma vez que eu conheço a escala e que eu conheço essa ideia dos graus, eu toco isso aqui em qualquer tonalidade. Por exemplo, aqui no violão, eu nem precisei me preocupar em quais notas eu estou tocando. Uma vez que o violão tem um formato que é padrão e que a gente sai trabalhando outras escalas da mesma maneira, do mesmo dedilhado. Então, por exemplo, agora eu vou modular aqui para dó maior. O que é que eu vou fazer aqui? Um, dois, três, dois, um, cinco, seis. Um, dois, três, seis, três, dois, um. Quatro, quatro, cinco, seis. Cinco, quatro, um, três. Um, dois, três, cinco, cinco, quatro, quatro, três, dois, dois, um. No violão é legal porque a gente aprende o shape, que é chamado o desenho da escala maior. Então, eu estou aqui partindo do dó maior. Então, eu tenho meu primeiro grau aqui com o dedo dois, segundo grau aqui com o dedo quatro, dedo um aqui na corda ré, sendo o terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau e oitavo grau. Se eu quiser subir um tom, eu pulo duas casas aqui e já estou no ré maior. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu tenho a mesma estrutura de escala, ou seja, a mesma estrutura de intervalos. E é garantido que se eu tocar esse mesmo dedilhado, eu vou ter a minha música agora aqui na tonalidade de ré maior. Um, dois, três, dois, um, cinco, seis. Um, dois, três, seis, três, dois, um. Quatro, quatro, cinco, seis, quatro, cinco, quatro, um, três. Cinco, cinco, quatro, quatro, três, dois, dois, um. Muito legal, né? Carlinhos, dá pra mostrar isso aí no teclado? Claro que dá. Deixa eu abrir o programinha aqui do teclado. Enquanto isso, eu vou mostrando também aqui o site, que você pode praticar isso no solfejo, que é o que eu digo que traz mais autonomia pra gente, tá? Então, deixa eu só ligar aqui, deixa eu ver se o tecladinho já apareceu aqui já. Mas antes, deixa eu colocar aqui no modo tela. E aí eu aproveito, mostro aqui o site, cujo link tá aqui na descrição do vídeo. Carlinhos, como é que funciona esse site? Então, eu te digo, essa é uma das muitas ferramentas que eu venho desenvolvendo ao longo desses dez anos, promovendo material aqui pras pessoas estudarem. O que acontece? Aqui a gente tem a ideia, ó, dos graus de um a cinco, e eu tenho pequenas sequências numéricas. Aqui eu tenho uma opção, escolha a tonalidade, e aqui eu tenho cinco botões, já que a gente tá trabalhando dos graus um a cinco. Então, olha o que é que acontece. Eu escolho uma tonalidade, por exemplo, deixa eu colocar aqui o sol maior. Ao escolher sol maior, eu tô dizendo que o meu som do botão número um aqui é a nota sol. Certo? Então, essa aqui agora é a minha referência da nota sol, pra que eu possa cantar um, dois, três, quatro, cinco, pra eu treinar essas sequências aqui. Então, e aqui os botões, eles servem justamente pra que eu possa verificar se eu tô cantando a minha sequência corretamente. Então, vocês ouviram, eu cantei. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, quando eu toquei, o som foi exatamente igual. Então, olha que bacana pra desenvolver a percepção. É disso que a gente tá falando. É de desenvolvimento de percepção. Aqui tá com os graus de um a cinco. Mas tem também, ó, pra quem tá começando e que quer trabalhar apenas dos graus de um a três, tem um botão aqui, ó. Graus um a três. Mesma coisa, você vai escolher a sua tonalidade. Pra quê? Pra que fique confortável na sua voz. Vou deixar esse mi maior aqui. E agora, a sequência, vocês estão vendo que eles só vão dos graus, só usam os graus um, dois e três. Então, mi maior. Deixa eu pegar minha referência aqui. Que o número um agora é a nota mi. Então, ó. Um, dois, três. Muito legal, né? Muito legal. E repara que o começo da nossa melodia, desse tutorial, foi... Um, dois, três. Um, dois, três. Tá aqui, tá? Colocamos o quarto grau. Aqui colocamos também o quinto grau. E tem esse botãozinho aqui, grau cinco a um. Repara que é diferente. Tem esse tracinho aqui em cima, justamente pra indicar que a gente tá agora descendo em relação ao nosso primeiro grau. Por exemplo, eu tô aqui, não vou colocar... Vou deixar aqui no mi maior. Repara que o número um agora tá aqui. Mas ele continua sendo a nota mi. Mas a minha sequência agora vai ser... Um, sete, seis, cinco. Eu tô descendo, então... Muito legal, né? Muito legal. Deixa eu ver aqui se tem um, cinco, seis. Aqui, ó. Tem um pedacinho aqui que tem um, cinco, seis. Um, cinco, seis. Que a gente também ouviu ali na melodia. Tá? Então, são... Com essas sequências, a gente começa a ganhar o quê? Consciência do que a gente tem que cantar. E aí, quando a gente começa a ouvir essas coisas, a gente lembra dos números. E quando a gente lembra dos números, a gente chega, por exemplo, no instrumento. Olha aqui, coloquei meu tecladinho aqui. E aí, ó. Agora, no teclado, não tem outro jeito. Eu preciso conhecer as escalas que eu tô trabalhando. Por quê? Porque no teclado eu preciso pressionar as notas certas. Eu sei que se eu tocar todas as teclas brancas partindo da nota dó, eu tô com a minha escala de dó maior. Então, ó. Lembra que eu vou ter um, um, dois, três, dois, um, cinco, seis. Um, um, dois, três, seis, três, dois, um. Um, quatro, quatro, cinco, seis, cinco, quatro, um, três, cinco, cinco, quatro, quatro, três, dois, dois, um, um. Muito legal, né? Carlinhos, e se você quiser transpor isso aí pra ré maior? Beleza. Eu, como já conheço as armaduras, já venho estudando há muito tempo aqui com Carlinhos, eu sei que a escala de ré maior tem dois sustenidos. Fá sustenido e dó sustenido. Então, lá vou eu aqui, ó. Comecei aqui agora a partir da nota ré. Ré maior, quem é o primeiro grau? A nota ré. Então, lá vou eu. Quando eu chegar no terceiro grau, eu vou ter que tocar o fá sustenido. O dó sustenido é o sétimo grau. E eu passei por aqui, já cantando os números, e não cheguei, não teve nenhum momento o sétimo grau. Então, só preciso me preocupar com o terceiro grau. Então, ó. Ó o sexto grau. Muito legal, né? Carlinhos, você consegue tocar aí em si bemol maior? Sim. A gente sabe que o si bemol maior tem dois bemóis. Então, si e mi. Então, a minha escala de si bemol maior aqui, ó. Opa. É legal sempre fazer a escala antes, se é uma escala que você não está muito habituado. Você, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dessa forma, você já garante que você vai ter aqui, ó. Um. Ó o cinco, seis aqui. Ó o seis aqui. Ó o quatro aqui. Cinco, cinco, quatro, quatro, três, dois, dois, um, um. E a gente está terminando aqui em si bemol maior. Muito legal, cara. Muito legal. Se você quiser desenvolver esse raciocínio, você tem que passar por essa ferramenta aqui dos graus, tá? Não é uma coisa que você desenvolve de uma hora para outra. Você precisa criar o hábito. Você precisa praticar todo dia. Você precisa ouvir. Você precisa pensar. Ah, deixa eu voltar aqui para a telinha. É uma coisa de estudo, gente. Tá? O processo de educação, processo de desenvolvimento, de percepção musical, é como um processo de educação. A gente não aprende as coisas num estalar de dedo, tá? Então, leva tempo. A gente tem que ir praticando. A gente erra. Aí a gente descobre o erro. E aí a gente faz de novo. E dessa vez a gente acerta. E é dessa maneira que eu venho trabalhando aqui, desde 2010. Eu acho legal porque tem gente que está conhecendo o canal agora, em 2021. Já tem mais de mil vídeos aqui, cara. Claro que as ferramentas agora estão muito mais elaboradas. Essa ferramenta que está aqui disponível no site, gratuitamente. O link está aqui embaixo. Você clica, você vai lá e você fica praticando. Escolhe uma tonalidade que seja boa para a sua voz, para o seu registro vocal. E comece a praticar. De repente, você vai começar a ouvir melodias e você vai falar, nossa, olha aí, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 5, 6. Porque o cérebro começa a fazer essas associações. Então, tem muitos vídeos meus aqui mostrando como você desenvolver essa coisa da percepção, dos graus, treinando. Aqui no link, ainda tem também até a possibilidade de você treinar a audição para ver. Repara que eu coloquei aqui também, deixa eu mostrar aqui. Tem exercícios para você praticar. Então, repara, tem aqui, quiz, percepção dos graus. Aí você vem aqui e você tem aqui, a melodia 1 é... E aí você ouve e você responde. Muito legal, Carlinhos. Muito legal. Então, assim, como eu falei, são coisas que eu venho desenvolvendo há bastante tempo. E que não adianta você assistir um vídeo aqui no YouTube e achar que já sabe tudo. Não. As ferramentas estão aí. Pratique, pratique, estude. No próximo vídeo, eu vou escrever essa melodia na partitura. Vou escolher uma tonalidade, vou escrever a melodia, vou considerar os aspectos rítmicos e depois a gente vai harmonizar essa melodia e depois a gente vai fazer uma análise harmônica dessa relação que acontece entre a melodia e a harmonia. E isso tem a ver com o livro que eu estou lançando, que é a análise harmônica para estudantes de música. Muito, muito, muito completo. Então, quem estuda aqui está se desenvolvendo. Isso eu não tenho dúvida. Quem tem a regularidade, se você está começando agora, o que é que eu peço? Deixa o like, porque realmente você vai ver que é uma coisa que vale a pena. E ajuda a divulgar o canal. Porque assim como você que está descobrindo o canal hoje, talvez algumas pessoas ainda não conheçam o canal. Eu gosto sempre de dizer, é um canal pequeno. Os algoritmos de busca, eles não ajudam muito, porque os termos são análise harmônica, solfejo, teoria musical, coisas que as pessoas não muito pesquisam. Então, os algoritmos não ajudam muito. Então, se você puder, ajuda a gente divulgando. Tem um botãozinho compartilhar aí embaixo do vídeo. E aí você pode mandar isso para as pessoas via WhatsApp, via Facebook, via o que você quiser. E o link para a página, para você poder treinar essa história dos graus, está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então, só depende de você. Como eu gosto de dizer, eu gosto muito de promover material para esse canal. Por quê? Porque eu sei que eu estou fazendo a minha parte, ajudando a sociedade brasileira. E já vi que atinjo muitas pessoas de fora do Brasil que falam português. Então, o pessoal de Portugal tem muita gente colada aqui com a gente. Forte abraço, certo? Alguns países da África também acompanham a gente aqui. Então, muito obrigado. Até as pessoas aqui da América que falam espanhol, algumas pessoas conseguem acompanhar também para a gente. Então, isso para mim é um motivo de muito orgulho, muito privilégio. Então, é isso. No próximo vídeo eu vou fazer a partitura dessa melodia e depois eu vou analisar, vou colocar harmonia, vou harmonizar. A gente vai perceber melhores caminhos harmônicos e aí depois a gente vai fazer uma análise harmônica. Considerar notas melódicas, essas coisas todas. E esses assuntos todos estão disponíveis no meu livro, que já está disponível na Amazon. A versão digital custa R$29,90. R$29,90. Então, é um livro que está super, super, super acessível. Carlinhos, tem a versão em papel? Tem. Eu estou trabalhando para diminuir o preço de chegada dele aqui do Brasil. Eu estou fazendo umas contas junto com a minha equipe. Para quê? Para poder diminuir um pouco o valor dele lá fora, para que ele fique mais acessível. Aqui ele hoje está chegando na faixa dos cento e poucos reais. O que não foi o que eu imaginei. Mas, como a tarifa, a cotação do dólar está muito alta, e o livro é impresso nos Estados Unidos, lá pela Amazon. Então, quando chega aqui no Brasil, depois que a gente coloca a frete, também está ficando, por conta disso, que está ficando esse valor. Que não é um valor caro, porque ainda tem o site, ainda tem muita coisa. Mas, hoje, a melhor compra qual é? Se você tem a possibilidade de baixar um aplicativo de leitor do Kindle, o R$29,90 é garantido. Porque você tem todos os recursos lá do livro, tudo ali digitalmente. Você ainda faz os exercícios, imprime os exercícios, que eu ainda tive esse cuidado. Pô, Carlinhos, como é que eu vou resolver os exercícios se eu tenho a versão digital? Então, todos os exercícios, absolutamente todos, estão disponíveis na página, nas páginas do livro. E lá você pode simplesmente imprimir e responder os exercícios ali no papel. E ouvir os exemplos e tudo mais. Trabalho fantástico. Trabalho, qualidade, Carlos Veiga Filho. Beleza? Forte abraço, até a próxima. Muito obrigado. Não pare de ouvir, nem pare de pensar. Valeu.